O Ministério da Educação divulgou as novas regras para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e também para quem atrasou as mensalidades e quer renegociar a dívida. Felipe é apaixonado por nutrição e está prestes a terminar o curso. O sonho de conquistar um diploma só se tornou possível com a ajuda do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Sem essa forma de acesso hoje dificultaria bastante a minha vida, então eu atrasaria muito esse sonho de terminar realmente uma graduação que eu amo. Para participar do FIES ou do PFIES, o Programa de Financiamento Estudantil, no segundo semestre, é necessário ter obtido no mínimo 450 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio e não ter zerado a redação. É preciso ainda possuir renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa no caso do FIES, ou de até 5 salários mínimos por pessoa para o PFIES. Para quem já tem financiamento, o Ministério da Educação prorrogou para 15 de maio o prazo para a renovação semestral. Basta acessar o sistema. Também está aberta a possibilidade de renegociação de dívidas do FIES para alunos que atrasaram as mensalidades. Quem está inadimplente tem até 29 de julho para estabelecer novas condições de pagamento. Segundo o Ministério da Educação, mais de 500 mil alunos não quitam as parcelas há mais de 3 meses. A negociação ocorre da seguinte forma. As parcelas vencidas e as que ainda não venceram são somadas e divididas em até 48 meses. Mas o aluno precisa dar uma entrada de 10% ou R$ 1.000, o que for maior. A taxa de juros continua a mesma. Já a nova mensalidade terá valor mínimo de R$ 200. A medida vale para quem fechou o contrato até o segundo semestre de 2017. A possibilidade da renegociação é uma esperança de que vai continuar dando certo. Que apesar de eu ter tido aquele entrave naquele momento, eu vou conseguir permanecer, conseguir quitar meus compromissos.